A Comissão de Administração Pública realizou sua primeira reunião ordinária de 2024 nessa quarta-feira e deu parecer favorável a um projeto que proíbe a cobrança de Zona Azul em ruas próximas a unidades de saúde. Ao todo, quatro projetos tiveram o parecer favorável aprovado. Entre as propostas está o PL 108 de 2022 do vereador André Santos do Republicanos, que visa proibir a cobrança de Zona Azul nas ruas que circundam as unidades de saúde na capital paulista. Conforme o relator do projeto, o vereador João Ananias do PT, há muita dificuldade para se estacionar na cidade e nem todos possuem o aplicativo da Zona Azul. Eu acho muito importante que em torno dos espaços de saúde você chega correndo com uma pessoa com dificuldade, você ficar pensando em estacionamento, procurar preencher o cartãozinho, até baixar o nosso aplicativo lá, ficaria difícil. Então é importante que esse espaço esteja livre para você estacionar o seu veículo. E claro, se ocorrer seu ente querido ou até alguém que está socorrendo, é muito importante que a gente estabeleça que seja proibido cobrar o Zona Azul nessa região. O projeto de resolução 32 de 2023, do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, também teve aval do colegiado. A proposta pretende criar a Frente Parlamentar de Prevenção às Violências e Garantias dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O presidente da comissão, vereador Gilson Barreto, do PSDB, destacou o trabalho dos colegas. Hoje nós aprovamos quatro projetos que estavam em pauta, a comissão está totalmente em dia e parabenizar aí os membros da comissão por esse trabalho e a comissão de administração pública é uma comissão que cuida de todos os projetos relacionados ao poder público principalmente. Além da apreciação dos projetos, o colegiado também indicou o vereador João Ananias para compor a comissão avaliadora da 4ª edição do Parlamento Jovem, Ensino Médio, vereador Dr. Fará, 2024. É um projeto que eu sempre quis participar. Recentemente eu recebi uma revistinha que tinha vários projetos de alguns jovens que construíram na outra gestão do Parlamento Jovem. E teve coisa muito importante. Então foi assim, achei muito importante, a gente acha que a criançada precisa realmente entender como é o Parlamento da cidade de São Paulo, a cidade mais importante do sul-americano. E claro que eles vão ajudar a gente bastante, para a gente entender o futuro, como nós podemos construir projetos de leis que vão atender a demanda deles no futuro.